Bom, né, então, legal todo mundo bater no calma também, com certeza, logo, logo, hoje vai chegar na mão, aí, tá, o que vai chegar no palma, aí, com certeza aí, vai dar certo, né, ó, ele, mano, o que é o que eu quero ver, o que o Celso ajudou, com certeza aí, né, porque com palma, né, acaba aparecendo, né, todo mundo bater no E quando vê ajuda, ajuda a bater no calma, ajuda aí pra que encontre mais rápido, porque é um desespero, viu? É um desespero. Opa, tudo bom? Matrou, salve pra você aí. E é legal, né? Essas coisas que acontecem na Praia Grande aí é super bacana, né? Então o pessoal já começa a ver o barulho aí, aí já acaba indo pra ver o que tá acontecendo. E viu aqui um pouquinho, olha. Só acho que a ela é só que o meu. E aí, acho que é o desespero. A ela viu? A gente vai ser o que eu devo escrever o que vai ser que vai muito excel, viu? E sempre que o que tá assistindo aí, deixa aquele lá, é o que, hein, 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 hein. E aí, eu tô curtindo, e aí, eu tô com o barulho aí. E aí, eu tô ajudando demais, eu vejo. Ajuda demais aí o nosso pré-dói água, tá bom? E aí, eu tô aqui hoje, eu gosto do barulho, tá vendo? e aí e aí e aí no e aí O pessoal acaba encontrando, olha que legal, o trabalho do público, olha aí, trabalho exemplar, trabalho muito, muito bonito, agora eu vou dar uma volta aí, policial, olha aí, o pessoal já ajudou muito bem, né, deve ter um pau, mas já está com policial aí, já fica mais tranquilo, né, na superação aí, já fica mais tranquilo, e daqui a pouco lá, aqui é o seu pai, daqui a pouco, olha, nossa mãe, o que será que é? Mais outro, olha, tem outro menino ali, olha lá, eu acho que o pessoal achou também, não sei se está mais outro que o Gilda, mas olha lá, está vindo, está vindo, Eita, aí, ó, chegou, aí, ó, nossa, está vindo, ó, é uma emoção grande demais, olha lá, meu Deus, dá até vontade de chorar, né, a gente que tem filho aí, né, é muito legal aí, é emocionante mesmo, né, o resgate, e que bom que dá certo, né, sempre dá, sempre dá certo aí, nossa, né, Fala que depois que a gente tem filho, a gente fica meio mole, mas é isso mesmo, né, que a gente pensa, né, que pode ser com a gente, né, pode acontecer com nossos filhos aí, mas graças a Deus, deu tudo certo, mas sempre dá, viu, graças a Deus, o pessoal ajuda bastante, né, ajuda demais, mas vamos tomar cuidado, né, só lá, está vendo, ó, a família chorando, né, E, enfim, deu certo, deu certo, deu certo, e, por incrível que pareça, né, na maioria dos casos, a mãe fica mais desesperada do que a própria criança, está vendo, ó, Criança lá, não de boa, né, mas, sabe, bem tranquila, e o pai e a mãe aí mais desesperados, mas vamos tomar cuidado, né, quando acontecer isso daí, é, toma cuidado, não deixa a criança aí, é, sozinha, e, no final dá tudo certo, graças a Deus aí, o policial também ajudou bastante, O pessoal batendo palma também ajuda bastante, e quando acontecer isso, bata palma aí, ajude, que ajudar a população aí é primordial, né, é muito, muito importante, e que bom, né, graças a Deus aí, deu tudo certo.